Comme significa como. Comment também significa como. Quando usar o como de comme e quando usar o como de comment. E aí? Qual vai ser? Venha comigo! Olá, tudo bem? Meu nome é Abed e eu sou o idealizador do curso francês simplificado. A língua francesa tem muitas palavras que em português às vezes chega a confundir os alunos. Então, neste vídeo eu vou te ajudar a tirar algumas dúvidas que você tinha sobre como e comment. Isso porque as duas palavras em português podemos traduzir como como. E aí? Quando é que a gente vai usar o como de comment e quando é que a gente vai usar o como de comment? Vamos começar pelo como de comment. Três condições que são essenciais para a gente usar o como. Primeiro, quando você quer aumentar a intensidade de uma característica. Por exemplo, em português a gente vai traduzir como tão. Entendeu? Exemplo, você pode falar... Como ele é mignone. Como ele é mignone. Tipo, ela é tão fofinha. O como ela é tão fofinha. O quanto ela é fofinha. Entendeu? Como ele é mignone. A gente está aumentando a fofura dessa pessoa, certo? Isso é o primeiro uso. Segundo, segundo uso de como. Você pode usar quando você quer comparar uma maneira, um jeito, um comportamento. Por exemplo, imaginamos que você tem o mesmo jeito da sua mãe. Então, teu pai pode falar... Tu és exactamente como ta mère. Je repete. Tu és exactamente como ta mère. Você é exatamente como sua mãe. Quer dizer, você se compara à sua mãe. Pode ser teu jeito de falar, seu jeito de andar ou de ficar com raiva. Então, esse jeito se parece com o jeito da sua mãe. Entendeu? Quando você quer fazer uma comparação, você fala como. Sabe? E terceiro uso de como é quando você quer falar, tipo, na condição de. Entendeu? Por exemplo, eu posso falar... Como professor, je peux t'aider a faire des progrés en français. Je repete. Como professor, je peux t'aider a faire des progrés en français. Traduzindo. Na condição de professor, eu posso te ajudar a fazer progressos em francês. Na condição de professor, eu posso te ajudar a fazer progressos em francês. Então, aqui, como pode ser traduzido como na condição de. Então, esses são os casos que a gente usa como. Resumindo. Um, você usa como quando você quer aumentar a intensidade de uma característica. Dois, você usa como para quê? Para fazer uma comparação de comportamentos, por exemplo. E três, como pode ser traduzido como na condição de. Tudo bem? Ótimo. Agora, como. Como, resumindo. Você usa como para questionar. Fazer um questionamento. Esse questionamento pode ser feito a uma pessoa. Quer dizer, você fazer pergunta para uma pessoa. Ou se fazer a si mesmo, sem esperar a resposta de ninguém. Por exemplo, você se questionando, né? Você pode falar, como é possível? Como é possível? Como isso é possível? Entendeu? Você está se questionando. Como é possível? Ou você também pode perguntar para uma pessoa. Eu posso te perguntar, como ça va? Tudo bem. Literalmente, como vai? Como você vai? Como ça va? Outro exemplo. Como você se chama? Entendeu? Então, o como você usa para fazer questionamentos. E aí? Você entendeu a diferença entre como e como? Então, se você entendeu uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, olha só. Se inscreve, certo? Se inscreve porque... Ah, se tiver um vídeo novo aqui para você ser avisado, né? Claro, apertando no sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, tá bom? Salut! E aí? E aí? Obrigado.